Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Aqui terminamos o sistema, o mini sistema de criação de peixe em caixa d'água Ele está todo funcionando aqui, tudo direitinho Aí pessoal, é o seguinte, quando nós terminamos de montar o sistema De criação de peixe em caixa d'água, que nem eu fiz aqui Aí está tudo rodando, a circulação funcionando direitinho Aqui também os nossos decantadores, biofiltro, aqui também está tudo certo, tudo funcionando Só que aí vocês tem que, está funcionando direitinho Aqui também, então quando você acabar de fazer o sistema, colocou água direitinho na caixa Uma das coisas que você tem que verificar, é você tem que desligar o sistema Desligar o sistema, vou fazer, vou desligar aqui o meu Para que? Para você, você vai verificar o seguinte pessoal Para ver se não existe Quando para, quando para de circular a água Para ver se não tem nenhum vazamento Que as vezes, o que acontece? A água pode transbordar na caixa ou nos decantadores E isso você tem que verificar Por que? Porque de madrugada, as vezes, acaba a energia Ou coisa parecida, entendeu? E aí pode ocorrer de estar vazando E quando voltar a energia, tem que estar com pouca água no sistema, na caixa E a bomba começa a funcionar sem a água E o que vai acontecer pessoal? Vai acontecer então de queimar sua bomba E de você perder a água, principalmente para quem está fazendo o ciclo biológico Então você percebe aqui que a água vai subindo Ela vai diminuindo na caixa, subindo aqui no nosso decantador e biofiltro Está mais alto aqui, subindo cada vez mais Então nós sempre aconselhamos As pessoas, quando forem montar o sistema A deixar aqui pessoal, olha Da borda da caixa O decantador uns 5 centímetros maior Porque se chover Tiver muita água na caixa Nos baldes, né? Então aqui, por exemplo, desliguei Já vi, olha, aumentou a quantidade de água aqui na caixa Aumentou bastante Mas eu sei que não tem vazamento Então eu fico tranquilo a esse respeito Já posso pôr até um pouco mais de água aqui no sistema para funcionar Então eu sei que se me faltar energia durante a noite Eu não vou correr risco de perder Perder água E nem risco de queimar minha bombinha Então eu sei que desliguei aqui tudo certinho Beleza, de boa Agora vou ligar novamente Mas sei que tudo está tudo certinho Então quando você terminar seu sistema Colocou ele para funcionar Dá uma desligada aí, tá? E verifica o nível da água Está na caixa, no decantador, biofiltro Para ver se em alguma parte ele não transborda Beleza? Recado dado aí, pessoal Grande abraço, hein?